Meia-noite 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 Constituição 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 Obrigação 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 Fundo 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 Ilustrar 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 Pausinho 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só Entrada 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 Garantia 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 Importam 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 Meia-noite Meia-noite Constituição Constituição Obrigação 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 Fundo 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 Ilustrar 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só Entrada Entrada Garantia 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 Importam Importam Higiene 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 Enviar 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 Grama 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 Paciente 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 Conservador 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 Perturbar 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 Phenomen 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 Certo 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 Determinar 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 Campanha 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 Higiene Higiene Enviar Enviar Grama Grama Paciente Paciente Conservador Conservador Perturbar 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 Phenomen 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 Certo 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 Determinar 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 Campanha 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 Infinito 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 Cutar 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 Aparente 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 Vento 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 Vingança 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 Alterar 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 Ativo 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 Cena Cena Positivo 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 Adolescência 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 ocultar aparente aparente vento vento vingança vingança alterar alterar ativo ativo cena cena positivo positivo adolescência adolescência imenso 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 e imenso dramaturgo 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 oceano 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 exagerar exagerar Exagerar. Exagerar. Montante. 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 Oferta. 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 Dialeto. 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 Concreto. 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 Desculpa. 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 Ameaça. 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 Imenso. Imenso. Dremeturgo. Dremeturgo. Oceano. Oceano. Exagerar. Exagerar. Montante. Montante. Oferta. Oferta. Dialeto. Dialeto. Concreto. Concreto. Desculpa. Desculpa. Ameaça. Ameaça. Durante. 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 Ameaça. 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 Horrível 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 Habitares 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 Fama 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 Dura 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 Mas está Mas está Mas está Mas está Auxiliar 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 Prefácio 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 Durante Durante Coordenar Coordenar Perspetiva Perspetiva Horrível Horrível Habitar Habitar Fama Fama Dura Dura Majestade Majestade Auxiliar Auxiliar Prefácio Prefácio Conveniente 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 Preser 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 Alternativa 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 Conter 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 Obscurecer 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 Ambíguo 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 Empresa 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 A figura A figura A figura Assistente 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 Brilhante 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 Conveniente Conveniente Para ser Alternativa Alternativa Conter Conter Obscurecer Obscurecer Ambíguo Empresa Empresa Figura Figura Assistente Assistente Brilhante Brilhante Conciso 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 Teatro 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 Nativo 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 Chegada 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 Seguro 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 insistir 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 relembrar 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 investigar 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 conformidade 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 Dimit 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 Conciso Conciso Teatro Teatro Nativo Nativo Chegada Chegada Seguro Insistir Insistir Relembrar Relembrar Investigar Investigar Conformidade Conformidade Limit Limit Esticam 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 Verificar 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 Enexar 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 Disapport 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 Esporão 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 Trono 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 Fator Fator Suportar 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 Assombrar 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 Criativo 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 Esticam Esticam Verificar Verificar Anexar Anexar Passaporte Passaporte Esporão Esporão Trono Trono Fator Fator Suportar Suportar Assombrar 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 Criativo Criativo Preferível 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 Plena 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 a pena a pena a corresponder e corresponde ir e corresponde ir e corresponde ir a duração a duração a duração analisar 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 absurdo 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 devicar 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 operação opressão 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 preferível 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 pena pena corresponder 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 adoração adoração analisar analisar absurdo 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 Operação Ser bom para Ser bom para Durável 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 Racional 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 Científico 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 Responsável 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 Curva Curva, 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 lazer, 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 lazer. Testemunho Solitário 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 Poucos 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 Denso 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 Durável Durável Racional 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 Científico 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 Responsável 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 Curva 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 Lazer Lazer Testemunho 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 Solitário 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 Poucos 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 Empurrar Empurrar Informação 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 Temporário 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 Menção 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 Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Piedade Pirar 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 Propor 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 Coçar 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 Aparentemente Aparentemente Empurrar 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 Informação Informação Temporário Temporário Menção 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 A Floresta A Floresta A Floresta Piedade 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 Abandono Piedade 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 Exatamente Exatamente Acordado Agordado Agu pseudo Agu DU Agu da Agu protrarm Agu DU Retina Routina 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 Sólido 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 Essencial 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 Resistir 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 Especular 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 Extensão 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 Significativo 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 Fresco 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 Perigo 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 Acordado Acordado Rotina Rotina Solidou 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 Essencial Essencial Resistir Resistir Especular Especular Expecular Extensão 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 Significativo Significativo Fresco Fresco Perigo 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 Desemprego 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 Impressionante 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 Orácul 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 Avançar 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 Transparente 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 Invadir 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 Concurso 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 Tentativas 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 Área 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 Escravidão 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 Desemprego Desemprego Impressionante Impressionante Oráculo Oráculo Avançar Avançar Transparente Transparente Invadir Invadir Concurso Concurso Tentativas Tentativas Área Área Escrevidão Escrevidão Pessimista 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 Examinar 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 Fundação 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 Triunfum 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 Antiguidade 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 Pergão 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 Biogum 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 Estimativa 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 Instituição 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 Tormento 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 Pessimista Pessimista Examinar Examinar Fundação Fundação Triunfo Triunfo Antiguidade Antiguidade Pagão 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 Biogum Biogum Estimativa Estimativa Instituição 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 Tormento 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 Perseguir Perseguir Responder 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 Resolver Resolver Mudança 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 prejudicial 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 atingir 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 pontual 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 compra 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 devastação 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 Registração República 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 Perseguir 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 Responder Responder Resolver Resolver Mudança Mudança Prejudicial Prejudicial Atingir Atingir Pontual Pontual Compra Devastação 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 República Carne 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 Despertar 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 Princípio 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 Herança 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 Destrutivo 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 Nutriz 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 Consolo 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 Glitz 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 Ganhar 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 Imaginação 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 Carne Carne Despertar Despertar Princípio Princípio Herança Herança Destrutivo 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 Nutrir Nutrir Consolo 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 Bilhete 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 Prolongar Prolongar Território 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 Sermão 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 Habilitar 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 Vítima 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 Ofender 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 Adiante Aperto 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 Proporção 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 Categoria 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 Prolongar Prolongar Território 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 Sermão 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 Habilitar 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 Vítima Vítima Ofender Ofender Adiante Adiante Aperto Aperto Proporção Proporção Categoria Categoria Confiável 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 Remédio 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 Anunciar 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 Direto 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 Metrópole 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 Solução 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 Ignorância 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 Função 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 Evidência 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 Valioso Confiável Remédio Anunciar Anunciar Direto Direto Metrópole Metrópole Solução Solução Ignorância Ignorância Função 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 Evidência Evidência Valioso Valioso Tímido 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 Supremo 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 Carrera 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 Excepcional 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 Suspeito 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 Casar 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 Consumir 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 Alivio 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 Alívio. Mobília. 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 Tímido. Tímido. Supremo. Supremo. Carreira. Carreira. Excepcional. Excepcional. Persistir. Persistir. Suspeito. Suspeito. Casar. Casar. Consumir. Consumir. Alívio. Alívio. Mobília. Mobília. Anarquia. 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 Amor. 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 Grávida. 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 Tortura Enganar Dignidade 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 Desistir 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 Cercar 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 Generalização 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 Anarquia Anarquia Amor Amor Grávida Grávida Tortura Tortura Enganar 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 Desistir Cercar Cercar Generalização Generalização Insulto 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 Negligência 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 Lamento 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 Vago 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 Gravidade 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 Traço 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 Exposição 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 Meditar 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 Proposição 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 Mês 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 Insulto Negligência 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 Lamento Lamento Vago Vago Gravidade Gravidade Traço Traço Exposição 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 Meditar Meditar Proposição 分culado Corro Mês Mês Exigir 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 Colheita 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 Silêncio 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 Pessoa 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 Vantagem 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 Mútuo 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 Transporte 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 nas proximidades obstinado 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 elogio 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 exigir exigir colheita colheita silêncio silêncio pessoa pessoa vantagem vantagem mútuo transporte 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 nas proximidades nas proximidades obstinado obstinado elogio elogio final 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 curar 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 permanecer 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 Procedimento Procedimento Acusação 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 Miniatura 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 Maré 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 Diminuir 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 Ocupar 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 Eutronicum Ultronicum Eutronicum 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 Final final curar curar permanecer permanecer procedimento procedimento acusação acusação miniatura miniatura maré maré diminuir diminuir ocupar ocupar iltronicum iltronicum caridade 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 acusado acusado caridade caridade Decepcionar. Procurar. 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 Problema. 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 Lixo. 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 Missão. 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 Popa. 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 Consalho. 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 Semente. 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 Caridade. Caridade. Rezo. 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 Decepcionar. Decepcionar. Procurar. Procurar. Problema. 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 POPA CONSALHO CONSALHO SEMEANTE SEMEANTE INCIDENTE 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 PROVIDÊNCIA 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 REALIZAÇÃO 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 Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Repreender 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 Referir 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 Atrai 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 Comunicar 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 Apropriado 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 Convite 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 Incidente 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 Providência 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 Realização Realização Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Repreender 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 Referir 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 Atrai 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 Comunicar 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 Apropriado Apropriado Convite Convite Idêntico 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 Trimestre 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 Façam plano Façam plano Façam plano Continente 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 Sincer 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 Sufrágio 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 Congresso 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 Zelo 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 Minucioso 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 Idêntico Idêntico Trimestre Trimestre Faça um plano Faça um plano Continente Continente Sincere Sincere Sufrágio Sufrágio Congresso Congresso Juramento Juramento Zelo Zelo Minucioso Minucioso Escassez 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 Construtivo Contra 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 Gastar 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 Anterior 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 Praga 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 Vidro 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 Citar 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Falar 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 Escassez Escassez Construtivo 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 Contra Contra Gastar Gastar Anterior 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 Praga 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 Vidro Vidro Citar 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 As vezes As vezes As vezes Falar Falar Citar Carpinteiro 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 Faz de conta Faz de conta Tratar 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 Inteira 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 Persuadir 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 Conformar 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 Acima 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 Nu 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 Tarefa 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 Emergência Carpinteiro Faz de conta Tratar Tratar Inteira Inteira Persuadir Persuadir Conformar Conformar Acima Acima Nu Nu Tarefa Emergência 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 Entreter 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 Depressivo 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 Escapo 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 Ocupação 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 Preparar 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 Adquirir 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 Herói Herói Estrageiro 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 Adotar Adotar Obedecer 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 Entreter Entreter Depressivo Depressivo Escape Escape Ocupação Ocupação Preparar Preparar Adquirir Adquirir Herói Estrangeiro 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 Adotar Adotar Obedecer 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 Traição 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 Instrução 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 Estabelecer 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 Manter 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 Camada 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Superado 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 Calças 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 Excelente 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 Variar 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 Traição 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 Instrução 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 Estabelecer 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 Manter 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 Camada 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Camada 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 Absorver, 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 imediato, 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 soletrar. Solter, 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 recorrer, 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 recorrer. União 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 Desconcertar 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 Fonte 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 Representar 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 Tecots 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 Quadro, Armesão Quadro, Armesão Quadro, Armesão Quadro, Armesão Absorver Absorver Imediato Imediato Soletrar Soletrar Recorrer Recorrer União União Desconcertar Desconcertar Fonte 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 Representar 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 Tecots 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 Quadro, Armesão Quadro, Armesão Quadro, Armesão Implicar 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 Embaraçar 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 Criança 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 Prata 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 Testemunha 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Notório 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 Comparecer 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 Dividir 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 Contraditório 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 Implicar Implicar Embaraçar Embaraçar Criança Criança Prata Prata Testemunha Contar com Contar com Notório Notório Comparecer Comparecer Dividir Contraditório 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 Substituir 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 Sintoma 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 Risco 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 Gênio 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 Reduzir Gênio Reduzir 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 Preencha Preencha Poluição 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 Estéreo 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 Movimento 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 Malícia 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 Substituir Substituir Sintoma Sintoma Risco Risco Gênio Gênio Reduzir Reduzir Preencha 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 Poluição 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 Estéreo 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 Movimento Movimento Malícia Malícia Escolher 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 Estada 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Alma 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 Retorna 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 Privado 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 Valor 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 Acalentar 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 Trabalho punoso Bem-sucedido 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 Escolher Escolher Estada Estada Em geral Em geral Alma Alma Retorna Retorna Privado Privado Valor Valor Acalentar Acalentar Trabalho Punoso Trabalho Punoso Bem-sucedido Bem-sucedido Diligente 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 Incrível 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 Bem-fei-todo 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 Legislação 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 Deficiente 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 Espero 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 Câncer 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 Imposto 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 Luta 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 Madeira 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 Diligente Diligente Incrível Bem feito Bem feito Bem feito Legislação Legislação Deficiente 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 Espero 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 Câncer 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 Imposto 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 Luta 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 Madeira 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 Levantar 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 Implemento 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 Cuspir-se 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 Jurar 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 Almirante 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 Deliberar 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 Jurar 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 Atitude 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 Arado Arado Provar 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 Levantar 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 Implemento Implemento Cuspir-se Cuspir-se Jurar 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 haare Almirante Almirante Amirante Val closer Lyn�ora Deliberar Gerar Gerar Atitude Atitude Arado Arado Provar Provar Conceder 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 Prisão 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 Vácuo 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 Extrair 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 Alfabetizado 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 Afetar 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 Principalmente 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 Casamento 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 Pausa 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 Parlamento 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 Conceder Conceder Prisão Prisão Vácuo Vácuo Extrair Extrair Alfabetizado Alfabetizado Afetar Afetar Principalmente Principalmente Casamento Casamento Pausa Pausa Parlamento Parlamento Já 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 Calendário 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 Recurso 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 Imaginário 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 ansioso, extinto, 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 contribuir, 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 credo, 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 propósito, 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 suborno, 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 já, já, calendário, calendário, recurso, recurso, imaginário, imaginário, ansioso, ansioso, extinto, extinto, contribuir, 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 credo, credo, propósito, propósito, suborno, suborno, dinheiro, dinheiro, Dinheiro Dinheiro Acelerar De uma vez De uma vez, de uma vez, de uma vez. Enigma, 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 enigma. Intentar. 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 Conveniência. 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 Intrincado. 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 Ditador. 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 Generoso. 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 Dente. 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 Dinheiro. Dinheiro. Acelerar. Acelerar. De uma vez. De uma vez. Enigma. Enigma. Intentar. Intentar. Conveniência. Conveniência. Intrincado. Intrincado. Ditador. 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 Generoso. Generoso. Dente. Dente. Possível. 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 Conclusão. Conclusão Indicar 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 Lembrar 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 Inspiração 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 Incapacidade 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 Desespero Desespero Estágio Participar Localização 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 Possível Possível Conclusão Conclusão Indicar Indicar Lembrar Inspiração Inspiração Incapacidade Incapacidade Desespero Desespero Estágio Estágio Participar Participar Localização Localização Ministro 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 NERVOSO NERVOSO ABSOLUTO 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 FRASE 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 DISTINTO 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 TENDIR 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 ENTREGAR 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 Choque Sonolento 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 Recuperar 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 Ministro Ministro Nervoso Nervoso Absoluto Frase Frase Distinto Distinto Tender Tender Entregar Entregar Choque Choque Sonolento 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 Recuperar Recuperar Distribuir-se 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 Partem 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 Viologia 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 Simetria 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 Queimar 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 Reutilizar 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 Oficial 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 Ruína 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 Armazenamento 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 Calão 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 Distribuir-se Distribuir-se Les Partem 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 Viologia biologia Viologia Viologia Simetria 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 Queimar Queimar Redirizar Redirizar Oficial Oficial Ruína Armazenamento Armazenamento Calão Calão Conciliar 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 Modificar 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 Panorama 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 Substitute 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 Admiração 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 Durido 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 Ponte 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 Confundir 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 Estátua. 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 Conciliar. Conciliar. Modificar. Modificar. Panorama. Panorama. Substituto. Substituto. Admiração. Admiração. Durido. Durido. Ponte. Ponte. Confundir. Confundir. Tropeçar. Tropeçar. Estátua. Estátua. Doação. 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 Graduado. 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 Reina-vo, 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 Convencer, 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 Experimentar, 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 Patentes, 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 Disciplina, 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 Física, 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 Proibir, 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 Cibonete, 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 Doação, Doação, Graduado, Graduado, Reinado, Reinado, Convencer, 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 Experimentar, Experimentar, Patentes, Patentes, Disciplina, Disciplina, Física, 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 Proibir, Proibir, Cibonete, 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 Gesto, Cibonete, 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 Cibon Aceita. Pecado. 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 Efeito. 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 A versículo. A versículo. A versículo. A versículo. Is it? Is it? Is it? Is it? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Ajustar. 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 Sério. 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 Prado. 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 Gesto. Gesto. Aceita. 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 Pecado. Efeito. 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 Versículo. Exito. Visite Com certeza Com certeza Ajustar Ajustar Sério Sério Prado Prado O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Comunidade 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 Luva 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 Estilo 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 Peculiar 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 Fogo 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 Tor 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 Situa Situação 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 Rapidamente 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 O suficiente O suficiente Comunidade Comunidade Luva Luva Estilo Estilo Peculiaridade Peculiaridade Consciente Consciente Fogo Fogo Tor Tor Situação Situação Rapidamente Rapidamente Reforçar 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 Receber 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 Refúgio 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 Receita 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 Frida 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 Lógica 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 Termômetro 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 CRIATURA 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 UTILIZAR 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 Justo 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 Reforçar Reforçar Receber Receber Refúgio Refúgio Receita Receita Ferida Lógica Lógica Termômetro Termômetro Criatura Criatura Utilizar Utilizar Justo Justo Transferir 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 Conversação 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 Horror 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 Capacidade 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 Exigem 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Recusar 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 Desordem 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 Subir 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 Combinar 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 Transferir Transferir Conversação Conversação Horror Horror Capacidade Capacidade Exigem Exigem Se aposentar Se aposentar Recusar Recusar Desordem Desordem Subir Subir Combinar 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 Ataque 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 Aparanho 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 Esquisit Esquisite Esquisito 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 Dobrar 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 Destruir-se 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 Proseguir 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 Autricidade 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 Eutricidade Acessível 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 Alcance 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 Estufa 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 Ataque Ataque Aparalho Aparalho Esquisito Esquisito Dobrar Dobrar Destruir Destruir Prosseguir Iutricidade 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 Acessível 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 Estufa Coragem 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 Picante 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 Decidir 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 Organização 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 Tragédia 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 Aconselhar 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 Silencioso 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 Encontro 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 Externo 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 Vergonha 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 Coragem Coragem Picante Picante Decidir Decidir Organização Organização Tragédia 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 Aconselhar Aconselhar Silencioso 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 Encontro 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 Externo 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 Vergonha 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 Culpa 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 Desfarce Disfarce Raro 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 Guerra 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 Produtos 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 Trabalho 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 Sem 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 Tesouro 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Informar 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 Culpa 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 Disfarce 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 Raro Raro Guerra 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 Produtos 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 Trabalho 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 Sem 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 Tesouro 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 Morrer de fome Morrer de fome Informar 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 Transgressão 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 Característica Discipulo 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 Teimoso 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Discutir 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 Vajular 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 Estante 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 Inimigo 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 Gremática Gramática 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 Transgressão Cryigsaw — Característica Discípulo Discípulo Teimoso Teimoso Com licença Com licença Discutir Discutir Vajular Vajular Estante Estante Inimigo Inimigo Grammatica Grammatica Ceremonia 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 Penetrar 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 Negrau 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 Embarcar 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 Difuso 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 Diâmetro 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 Traidor 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 Esforço 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 Recibo 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 Perfissão 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 Cerimônia Cerimônia Penetrar 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 Negrau Negrau Embarcar Embarcar Difuso 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 Diâmetro 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 Traidor Traidor Esforço 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 Recibo 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 Perfissão Perfissão Atributo 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 Queixa 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 Acompanhar 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Predaria 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 Significado 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 Chão 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 Resgatar 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 Descanse 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 Enganação 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 Atributo 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 Queixa Queixa Acompanhar Acompanhar Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Predaria 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 Significado Significado Chão 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 Resgatar 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 Descanse 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 Enganação 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 Deleite 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 Tosse 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 Adequado 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 Evitar 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 Eficiência 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 FRAKU KUKAL OPORTUNIDADE FICÇÃO TENDÊNCIA 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 DELEITE DELEITE TOSSE TOSSE ADEQUADO EVITAR EVITAR EFICIÊNCIA EFICIÊNCIA FRANCO FRANCO COLOCAR 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 OPORTUNIDADE 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 FICÇÃO FICÇÃO TENDÊNCIA 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 ESTE� É turnalta. É turnalta. É turnalta. É turnalta. Ignorares. 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 Cobertura. 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 Publicar. 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 Nomeares. 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 Irritares. Irritar. 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 Largo. 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 Reforma. 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 Elequência. Eloquência. Eloquência. Eloquência Analogia 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 Astronauta Astronauta Ignorar Ignorar Cobertura Cobertura Publicar Publicar Nomear Nomear Irritar Irritar Largo Largo Reforma Reforma Eloquência 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 Analogia 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 Nebuloso 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 Opinião 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 Afiado 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 Desgraça 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 Limitar Transição 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 Falha 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 Desilusão 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 Único 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 Contágio 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 Nubuloso Nubuloso Opinião Opinião Afiado Afiado Desgraça 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 Limitar Limitar Transição Transição Falha 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 Desilusão 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 Único Único Contágio 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 Agarrar 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 Intragir Padronizar 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 Metade 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 Compactar 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 Milhares de Milhares de Milhares de Milhares de Recompensa 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 Febre 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 Superfície 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 Agarrar Agarrar Herdar 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 Intragir 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 Padronizar 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 Metade 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 Compactar 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 Milhares de Milhares de Milhares de Recompensa 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 Febre 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 Superfície Superfície Adversidade 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 Sentido 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 Hospitalidade 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 Inspecionar 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 Desprezar 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 Frequentemente 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 Pressa 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 arrepender 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 flutuador 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 expansão 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 adversidade adversidade sentido sentido hospitalidade hospitalidade inspecionar inspecionar desprezar desprezar frequentemente frequentemente pressa 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 arrepender arrepender flutuador 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 frlagamento expansão abandonar 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 Falta 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 Encantar 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 Pasto 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 Psicologia 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 Órgão 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 Esconder 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Prémio 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 Vizinhança 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 Abandonar Abandonar Falta Falta Encantar Encantar Pasto Pasto Psicologia Psicologia Órgão Órgão Esconder 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Prémio 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 Vizinhança Vizinhança Infância 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 Terra 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 Elementar 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 Merecer 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 Fé 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 Crueldade 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 Angústia 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 Pioneiro 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 Fascinar 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 Infantil 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 Infância Infância Terra Terra Elementar 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 Merecer Merecer Fé Fé Crueldade Crueldade Angústia 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 Pioneiro 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 Fascinar 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 Infantil 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 Defesa 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 Declaração 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 Útil 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 Escultura 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 Memória 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 Chorar Cunitar 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 Forcer 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 Apetite 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 Classificar 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 Defesa Defesa Declaração Declaração Útil 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 Escultura 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 Memória Memória Chorar 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 Cunitar 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 Forcer Forcer Apetite 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 Suspender Conduta 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 Impressão 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 Porcento 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 Conta 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 Acontecer 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 Maduro 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 Preservar 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 Incômodo 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 Suspender Suspender Conduta Conduta Impressão Impressão Porcento Porcento Conta Conta Acontecer Acontecer Maduro Educação Educação Preservar Preservar Incômodo Incômodo Subtrair 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 Raramente 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 Portão 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 Completo 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 suicídio 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 penir 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 veículo 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 grato 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 trazer 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 restaurar 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 RARAMENTE PORTÃO PORTÃO COMPLETO COMPLETO SUICÍDIO SUICÍDIO TENIR TENIR VEÍCLO VEÍCLO GRATO GRATO TRAZER RESTAUR 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 CONGELAR 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 RESTAUR REPOZO 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 RESULTADO 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 COMPREENDER 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 Assimilar 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 Investir 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 Barreira 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 Incluir 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 Elvo 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 Selene Solene 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 Congelar Congelar Repouso Repouso Resultado 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 Compreender Compreender Assimilar 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 Investir 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 Barreira 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 Incluir 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 Elv 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 Selene Selene São 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 De Várias Muitas De Várias De Várias De Várias De Várias Saúde 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 Especialmente 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 Explorar 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 Contraste 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Tato 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 Colar 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 Sensível 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 Saúde Saúde Especialmente Especialmente Explorar Explorar Contraste Contraste A não ser que A não ser que Tato Tato Colar Colar Sensível Sensível Lacuna 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 Deserto 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 Sebureado 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 a reconhecer a reconhecer a reconhecer a reconhecer trair 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 Lançamento 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 Produzir 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 Justificar 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 Comportes 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 Colaborar 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 Lacuna 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 Deserto Deserto Seboriar Seboriar A reconhecer A reconhecer A reconhecer Trair Trair Lançamento Lançamento Produzir 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 Justificar 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 Comportes 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 Colaborar Colaborar RENOM 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 renome piorate fumaça 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 cheminê 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 tonte 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 foto 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 tonte 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 atrasar para finança 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 renome renome piorate piorar piorar fumaça 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 chaminhé 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 tonte 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 Atrasar para Atrasar para Finança Finança Botão 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 Enfrentar 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 Postergar 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 Endida 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 Pó 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 Perceber 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 Banho 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 Viciado 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 Tensão 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 Plástico 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 Botão Botão Enfrentar Enfrentar Poster 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 Perceber Perceber Banho Banho Viciado Viciado Tensão Plástico Plástico Fundição 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 Textil 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 Alarme 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 Animar 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 Especial 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 A filosofia Perságio 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 Paciência 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 Tonscópio 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 Clar 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 Fundição Fundição Testil Testil Alarme Alarme Animar Animar Especial Especial A filosofia A filosofia A filosofia Perságio 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 Paciência Paciência Tonscópio Tonscópio Clar 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 Duque 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 Do que? Consequência. 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 Providenciar. 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 Danificar. 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 Direção. 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 Explicar. 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 Costumeiro. 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 Catástrofe. 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 Planeta. 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 Aproveitar. 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 Do que? Do que? Consequência Consequência Providenciar Providenciar Danificar Danificar Direção Explicar Explicar Costumeiro Costumeiro Catástrofe 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 Planeta Planeta Aproveitar Aproveitar Empreendimento 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 Potencial 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 Presente 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 Puro 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 Grau 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 Utilitário 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 Decair 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 Conhecimento 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 Frente 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 Empreendimento Empreendimento Potencial Potencial Presente Presente Puro Puro Grau Grau Comércio Comércio Utilitário Utilitário Decair Decair Conhecimento 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 Frente Frente Envolver 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 Humanidade 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 Encarnares 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 Lixo 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 Segundo 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 Sistema 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 Melhorar 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 Proprio 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 Mastigaço Mastigar 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 Compensar 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 Envolver Envolver Humanidade Humanidade Encarnar 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 Lixo Lixo Segundo Segundo Proprio Sistema Sistema Mastigar Compensar Compensar Ênfase 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 Época 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 Senyor 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 Saída 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 Inspirar 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 Pobreza Instalação 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 Mercadoria 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 Perdão 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 Guarda 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 Ínfase Ínfase Época Senior 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 Saída Saída Inspirar 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 Pobreza Pobreza Instalação Instalação Mercadoria 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 Perdão 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 Guarda Guarda Recomendar 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 Discussão 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 Afirmar 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 Cooperação 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 Complicado 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 Misericórdia 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 Extremo 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 Veia 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 Quantidade 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 Cancelar 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 Recomendar 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 Discussão Discussão Afirmar Afirmar Cooperação Cooperação Complicado Complicado Misericórdia 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 Extremo 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 Veia Veia Quantidade Quantidade Cancelar Cancelar Femenino 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 Scrutínio 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 Dificuldade 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 Faculdade 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 Assentimento 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 Sobre 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 Pavor 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 Despesas 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 Capaz 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 Revolta 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 FEMENINO FEMENINO ESCRUTÍNIO ESCRUTÍNIO DIFICULDADE DIFICULDADE FACULDADE ASSENTIMENTO ASSENTIMENTO SOBRE SOBRE Pavor Pavor DESPESAS DESPESAS CAPAZ CAPAZ REVOLTA REVOLTA INCENTIVAR 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 PROPORCIONAR 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 Envergonhado 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 Combustível 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 Joia 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 Ocorrer 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 Satellite 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 Competir Política 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 Deveneio Deveneio Incentivar 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 Proporcionar 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 Envergonhado Proporcionar Compandoma Compostável Compostível 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 Envergonhado Jóia Ocorrer Ocorrer Satellite Satellite Competir Competir Política Política Devernaio Devernaio Parece 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 Dúvida Dúvida Definição Definição Alimentação Profecia 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 Interação 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 Custo 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 Destino 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 Dobra 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 Parece Felicitar Felicitar Dúvida Dúvida Definição Definição Alimentação Alimentação Profecia Profecia Interação 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 Custo 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 Destino Destino Dobra 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 Folhagem 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 Verómetro 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 Ocasião 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 Orientação 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 Secretário 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 Embarcação 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 Incurável 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 Bruto 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 Pulso 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 Atmosfera 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 Folhagem Folhagem Barómetro Barómetro Ocasião Ocasião Orientação Orientação Secretário 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 Embarcação 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 Incurável Incurável Bruto 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 Pulso 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 Atmosfera 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 Assim sendo Assim sendo Resmungar 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 Afirmação 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 Continuar 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 Epidemia 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 Alegria 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 Espécime 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 Imitação 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 Predizer 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 Manuscrito 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 Assim sendo Assim sendo Resmungar Resmungar Afirmação Afirmação Continuar Continuar Epidemia Epidemia Alegria 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 Predizer Manuscrito Manuscrito Par 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 Entusiasmo 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 Ampliar 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 Permitires 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 Amizade 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 Eleção 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 Económico 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 Conter Conter Comitires 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 Alegre 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 GRIP 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 PAR PAR Entusiasmo 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 Ampliar Ampliar Permitires Permitires Amizade 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 Eleção 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 Económico 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 Alegre, Alegre, Grip, Grip, Inclinar, 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 Começar, 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 Beira, 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 Fluxo, 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 Excluir, 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 Aprovar, 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 Bem-Estar, 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 Nem Nem Rigoroso 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 Inclinar Inclinar Começar Começar Beira Beira Fluxo Fluxo Excluir Aprovar 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 Bem-estar 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 Nem Nem Rigoroso Rigoroso Retorta 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 Descer 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 Suplicar 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 Ilegalmente 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 Wats 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 Depender 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 Contagem 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 Declínio 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 Equador 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 Difundido 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 Retorta 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 Descer 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 Suplicar Suplicar Ilegalmente 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 28 Vados Depender Infeliz Contagem Contagem Declínio Declínio Equador Equador Difundido Difundido Navegação 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 Renda 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 Riqueza 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 Estatura 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 Documento 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 Domínio Dominio 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 Admite 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 Cortante 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 Medio 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 Derivar 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 Navegação Navegação Renda 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 Riqueza Riqueza Estatura 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 Documento 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 Domínio Domínio Admitem 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 Portanto 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 Médio 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 Derivar Derivar Identificar 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 Trégua 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 Bussola 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 Exercício 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 Isolar 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 Conceito 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 Mérito 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 Brisa 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Antiguidade 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 Identificar Identificar Trégua 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 Bussola 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 Exercício Exercício Exolar 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 Conceito 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 Brisa Meio ambiente Meio ambiente Antiguidade Antiguidade Soldado 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 Luto 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 Em dobro Em dobro Em dobro Meioia 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 Facilmente 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 PÚBLICUM 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 PERFURAR 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 PERCISO 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 DIÁRIO 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 abundante ABSTRATO 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 SOLDATO Soldado Luto Luto Em dobro Em dobro Maioria Maioria Facilmente Facilmente Público Público Perfurar Perfurar Preciso Preciso Diário Diário Abstrato Abstrato Usa 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 Mistura 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 Travessura 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 Em breve Em breve Gerite 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 Orgulhoso 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Assumir 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 Arquitetura 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 Usó Usó Mistura Mistura Travessura Travessura Em breve Em breve Em breve Gerite Gerite Orgulhoso Orgulhoso Ao controle Ao controle Assumir 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 O futuro O futuro Arquitetura 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 Restringir 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 Colónia 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 Ética 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 Qualificar 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 Irodairo 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 Crepúsculo 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 Apreciar 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 Sugerir 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 Cospicu Cospicu Acidente 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 Restringir Restringir Colónia Colónia Ética Ética Qualificar Qualificar Herdeiro Crepúsculo Crepúsculo Apreciar Apreciar Sugerir Sugerir Cospicu 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 Acidente 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 Contenda 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 Máxima Contenda Máxima 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 Oposto 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 Drenar 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 Aviação 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 Excesso 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 Produção 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 Mexer 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 Permissão 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 Contenda Contenda Máxima Máxima Oposto Oposto Confiança Confiança Drenar Drenar Aviação Aviação Excesso 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 Produção Produção Mexer Mexer Permissão 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 Estado 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 Rapidez 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 Expressão 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 Pista 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 Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Cumprimento 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 Propriedade 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 Excelente 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 Obstáculo 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 Comumoro 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 Estado Estado Rapidez Rapidez Expressão Expressão Pista 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 Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Comprimento Comprimento Cumprimento Propriedade Propriedade Excelente 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 Obstáculo 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 Comumoro 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 Estima 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 Comumor Geometria Geometria Orbit Órbita, órbita, órbita. Necessário, 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 necessário. Previsão 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 Som Son 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 Descendência Hipótese 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 Palha 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 Estima Estima Geometria 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 Órbita Órbita Necessário 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 Previsão Previsão Som Som Descendência Descendência Hipótese Hipótese Selecionar Palha Palha Antecessor 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 Nervo 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 Cimeira 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 Censura 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 Igual 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 Impulso 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 Método Um, método um, método um, método um, dissoluto, 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 dissoluto. Fornecem, 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 gratidão, gratidão, gratidão. Antecessor, antecessor. Nervo, nervo. Cimeira, cimeira. Censura, censura. Igual, igual. Impulso, impulso. Método um, método um, dissoluto, dissoluto. Fornecem, fornecem. Gratidão Gratidão Resumir 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 Galeria 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 Carimbo 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 Galeria 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 Genuíno Genuíno Consultar 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 TNUDO 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 Reprovação 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 Certificar-se de quê? Certificar-se de quê? Certificar-se de quê? Certificar-se de quê? Resumir Resumir Galeria 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 Carimbo Carimbo Geladeira Geladeira Dívida 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 Genuíno 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 Consultar 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 TNUDO TNUDO Reprovação 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 Sentir Certificar-se de quê? Sentir Certificar-se de quê? Pregão 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 pregar pregar universidade 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 fardo 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 imemorial 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 apertar 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 pesquisa 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 procriar 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 graf 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 reunir 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 espetáculo 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 pregar PREGAR UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE FARDO FARDO IMMAMURIAL IMMAMURIAL APERTAR APERTAR PESQUISA PESQUISA PROCRIAR PROCRIAR GRAVE GRAVE REUNIR REUNIR ESPETÁCULO ESPETÁCULO VOAR 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 ESPÁCULO 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 Proteger Algrar 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Identificação 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 Estádio 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 Fábrica 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 Decreto 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 Derramar Voar Voar Espaço Espaço Proteger Proteger Algrar 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 Passo Largo Passo Largo Identificação Identificação Estádio 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 Fábrica 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 Superar 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 Sica 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 Pano 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 Como 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 Reino 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 Concentrado Reputação 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 Indústria 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 Germe 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 Bilhão 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 Supurar Supurar Seca Seca Pano Pano Comum Comum Reino 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 Concentrado Concentrado Reputação Reputação Indústria 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 Germe 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 Bilhão Bilhão Ostentar 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 Miséria. Diplomacia. 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 Opor. 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 Microscópio. 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 Suave. 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 Álgebra. 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 Capacete. 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 Atenção. 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 Atlético. 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 Ostentar Ostentar Miséria Miséria Diplomacia Diplomacia Opor Microscópio Microscópio Suave Suave Algebra Algebra Capacete Capacete Atenção Atenção Atlético Atlético Expandir 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 Autor Dispensar 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Nacionalidade 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 Ganho 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 Casamento 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 Pessoir 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 VOTO Canal 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 Expandir Expandir Autor Autor Dispensar Dispensar Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Nacionalidade Nacionalidade Ganho Ganho Casamento Casamento PERSUIR 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 VOTO VOTO Canal Canal PERSUIR PRIVAR 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 RECICAL RECICLAR 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 VEVER TELAR VEVER Viver Viver Imperativo 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 Farinha 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 Túmulo 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 Vegetal 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 Aumentar 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 Temporada 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 Idiota 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 Privar Privar Reciclar Reciclar Viver Viver Imperativo Imperativo Farinha Farinha Túmulo Túmulo Vegetal Vegetal Aumentar Aumentar Temporada Temporada Idiota Idiota Passado 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 Condição 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 Descanso 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 Identidade 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 Priapia 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 Terapia Verso 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 Declarar 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 Especializado 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 Especializar Arrogante 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 Desenvolve 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 Passado Passado Condição Condição Descanso Descanso Identidade Identidade Terapia Terapia Verso Verso Declarar 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 Especializar 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 Arrogante 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 Desenvolve 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 Defeito 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 Registro 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 Passar 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 Coção Conceção 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 Estes 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 Indispensável 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 Revisão 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 Frágil 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 Posteridade 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 Atrás 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 Defeito 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 Registro Registro Passar 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 Concessão Concessão Éstese Éstese Indispensável 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 Posteridade Atrás Atrás Conferência 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 Finalmente 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 Fluido 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Violência 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 Dieta 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 Personalidade 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 Dispositivo 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 Moderado 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 Componente 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 Conferência 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 Finalmente, fluido, fluido, lidar com, lidar com, violência, violência, dieta, dieta, personalidade, personalidade, dispositivo, dispositivo, moderado, componente, componente, ridículo, 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 pedido, 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 química, 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 inseto, 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 lidar, 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 limpar, 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 proveja, proveja, provaja, proveja, ansiar, Ansear 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 Quase 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 Sensato 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 Ridiculum Ridiculum Pedido Pedido Química Química Inseto Inseto Lidar Lidar Limpar Limpar Proveja Proveja Ansear Ansear Quase 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 Sensato 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 Gênero 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 TRANSFORMARES 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 HÁBITO 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 Constante 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 Acesso 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 Equipar 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 Serviço 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 Que vale a pena interromper, 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 gênero, gênero, criminoso, criminoso, transformar, transformar, hábito, hábito, constante, constante, acesso, acesso, equipar, equipar, serviço, serviço, que vale a pena, que vale a pena interromper, interromper, conspiração, 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 torcer, 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 esvaziar, esvaziar, esvaziar. Esvaziar Converter 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 Salário 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 Extinguir 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 Distrito 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 Distância 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 Elegia 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 Conspiração 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 Torcer Torcer Esvaziar Esvaziar Converter 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 Distrito Distância Distância Elegia Elegia Sul Sul Conhecer 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 Astronomia 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Típica 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 Acusar 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 Importar 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 Primitivo, primitivo, primitivo. Mente, 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 mente. Ao longo, ao longo, ao longo, ao longo. Comparar, comparar, comparar. Comparar, conhecer, conhecer. Astronomia. Astronomia. O comunismo. O comunismo. Típica. Típica. Acusar. Acusar. Importar. Importar. Primitivo. Primitivo. Mente. Mente. Ao longo. Ao longo. Comparar. Comparar. Servir. 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 Negativo. 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 Fundida. 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 Escalar. 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 Escolar Benefício 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 Falácia 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 Conto uma mentira 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 Interpretar 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 Calcular 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 Segurança 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 Servir Servir Negativo Negativo Fundida Fundida Escalar Escalar Benefício Benefício Falácia Falácia Conto uma mentira Conto uma mentira Interpretar Interpretar Calcular Calcular Segurança 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 Aplauso 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 Altura 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 Todo 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 Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual Surpreender 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 Violar 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 Física 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 Empriender 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 CONQUISTAR 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 Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Aplauso Aplauso Altura Altura Todo Todo Relação sexual Relação sexual Surpreender Surpreender Violar Violar Física Física Empreender Empreender Conquistar Conquistar Esboço, projeto Esboço, projeto Agricultura 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 Esplêndido 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 Operar 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 Vestígia 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 Fiel 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 Expor 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 Fornecer 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 Pessoal 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 Vívido 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 Adaptar 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 Agricultura Agricultura Espléndido Espléndido Operar Operar Vestígio 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 Fornecer. Pessoal. Pessoal. Vívido. Vívido. Adaptar. Adaptar. Adutivo. 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 Temperatura. 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 Raio. 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 Harmonia. 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 Vlicado. 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 Melancólico. 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 Tirania. 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 Simbolizar. 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 Cronograma. 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 Desaparecer. Cronograma. Adoptivo. Temperatura. Temperatura. Raio. Raio. Harmonia. Harmonia. Delicado. Melancólico. Melancólico. Tirania. Tirania. Sembilizar. Sembilizar. Cronograma. Cronograma. Desaparecer. Desaparecer. Reembolso. 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 Garagem. 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 Imitar. 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 Maravilha. 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 Antipatia. 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 exportar 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 digestão 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 vencimento 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 reembolso reembolso garagem garagem imitar imitar maravilha maravilha finalmente finalmente antipatia antipatia descobrir 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 exportar 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 digestão digestão vencimento 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 aceitar 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 Promover Descrever 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 Estrutura 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 Aristocracia 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 Prever 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 Entrevista 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 Gileira Corredor 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 Experiência 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 Aceitar Aceitar Promover Promover Descrever Descrever Estrutura Estrutura Aristocracia Prever 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 Entrevista 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 Geleira 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 Corredor 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 Experiência 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 Atrito 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 Exótico 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 Distinguir 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 Provista 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 Sátira 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 Refletir 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 Garantir 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 Tintura 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 Aplique 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 Atrito Atrito Exótico 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 Distinguir 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 Provista Provista Profundo Profundo Sátira 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 Refletir Refletir Garantir Garantir Tintura 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 Aplique 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 Doutrina 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 Proposta 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 Aluguel 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 Indignação 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 Pessageiro 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 Reação 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 Dobrado 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 Repetir 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 Construir 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 Aspeto 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 Doutrina 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 Proposta Proposta Aluguel Aluguel Indignação 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 Pessageiro Pessageiro Reação Reação Debrado 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 Reação Debrado 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 Aspeto Obra-prima 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 Detalhe 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 Considerar 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 Associado 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 Compaixão 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 Evita 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 Compartilhar 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 Popularidade 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 Aniversário 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 Satisfação 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 Obra-prima Obra-prima Detalhe Detalhe Considerar Considerar Associado Associado Compaixão Compaixão Evita Evita Compartilhar Compartilhar Popularidade Popularidade Aniversário Aniversário Satisfação 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 Empregar 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 Treinador 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 Tremer 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 Tremeres Como expectar Como expectar Como expectar Como expectar Estutísticas 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 Realizar 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 Sobrevivência 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 Religioso Religioso Crédito 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 Substância Empregar Treinador Tremeres Tremeres Prospectar Prospectar Estutisticas Estutisticas Realizar Realizar Sobrevivência Sobrevivência Religioso Religioso Crédito 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 Substância Substância Contemplar 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 Partida 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 Independente 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 Circular 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 Relance 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 Voga 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 Paz 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 Período 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 Notável 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 Abordagem 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 Contemplar Contemplar Partida Partida Independente 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 Circular Circular Relance 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 Voga 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 Paz 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 Período 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 Contável Contável Abordagem Abordagem Sinceridade 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 Dominar 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 Prejuízo 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 Intenso 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 Irresistível 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 Tédio 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 Pressão 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 Significar 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 Comportamento 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 sinceridade sinceridade dominar dominar prejuízo feroz feroz intenso intenso irresistível irresistível tédio tédio pressão pressão significar significar comportamento comportamento decorar 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 sofra 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 esquecimento 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 análise 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 planar 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 discurso 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 contato 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 especialista 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 estável 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 Decorar Decorar Sofra Sofra Esquecimento Esquecimento Análise Análise Planar Planar Discurso Discurso Adição Adição Contato Contato Especialista Especialista Estável 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 Suburbio 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 Oponente 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 Estranho 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 Placa 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 Relacionar 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 Respirar 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 Apagar 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 Maravilhoso 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 Traduzir 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 Paixão 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 Subúrbio Subúrbio Oponente Oponente Estranho Estranho Placa 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 Relacionar Relacionar Respirar 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 Apagar 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 Maravilhoso Maravilhoso Traduzir 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 Paixão 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 Maravilhoso 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 Maravilhoso